Que momento que é esse São Paulo e o Brasil estão vivendo? Ah, é um momento triste por um lado, mas acredito que seja um momento de renovação, né? A gente está precisando ter uma revolução, especialmente na ética e nos valores morais, porque de fato a gente perdeu isso, né? Então o Brasil está precisando mesmo de uma grande mudança nesse campo da seriedade da gestão pública, né? Do cuidado com o dinheiro público, enfim, eu tenho grande esperança de que a Lava Jato não veio à toa e não vai ser só de passagem. Tomara que essa mudança chegue para sempre. E o momento do jornalismo? Jornalismo também é fundamental para a gente continuar defendendo a democracia, a sociedade, expondo as coisas erradas e tentando de alguma forma contribuir para a gente ter uma sociedade um pouco melhor, né? De qualidade em todos os sentidos. Muito obrigado. Valeu, obrigado.